Boa tarde a todos. Obrigado, Aulessa, pelo convite. Eu acho que o argumento de extrair a proporcionalidade é uma obrigação de aplicação da lei posterior mais benéfica a partir da lei de processo administrativo federal é um bom argumento. Mas penso que talvez seja possível extraí-lo também da própria Constituição, aplicando o artigo 5º, inciso 40, como uma norma geral de direito sancionador. A distinção entre as formas de punição estatais, a punição pode ser penal, a punição pode ser administrativa, ou até cível, quando previsto em um Código Civil, por exemplo. Então, essas são funções estatais ou poderes estatais aos quais são estabelecidos os limites pela Constituição. Então, os direitos fundamentais são direitos que se exercem contra o Estado, basicamente, na sua visão original e na sua visão mais importante. Então, quando o constituinte estabelece vários limites a esse poder, lá no artigo 555, ele estende isso aos acusados em geral, não só aos acusados no âmbito penal, mas também aos acusados no âmbito administrativo. E a doutrina do direito administrativo, há muitos anos já, é claro que aqui há controvérsias, há muitos anos já vê um direito administrativo sancionador como se moldando a partir de princípios de direito penal. Então, há hoje precedentes no STJ, por exemplo, há algumas manifestações no Supremo, no sentido de exatamente estender essas garantias penais ao direito administrativo sancionador, um pouco na linha do que disse o ministro Adams e um pouco no que disse o Vitor aqui na apresentação anterior. A pena tem a sua função idêntica em todos os ambientes. A diferença, o que muda, é a autoridade que a aplica. No direito penal, é um juiz. No direito administrativo, é uma autoridade pública que recebe esses poderes para tal. E, no contraponto, tem sempre o particular a quem a Constituição e as leis em geral garantem alguns direitos. Então, ontologicamente falando, não há diferença real entre a punição penal e a punição administrativa. O que se diz no contraponto ao que estou dizendo para dizer que o artigo 5º não se aplica no âmbito administrativo? Porque a razão de ser dele esse direito no âmbito penal seria a defesa da liberdade individual. Ou seja, no direito penal, eu perco a minha liberdade. No direito administrativo, a liberdade não estaria em jogo. Não me parece que esse argumento seja correto e vou dar duas razões. Em primeiro lugar, porque a retroatividade norma penal mais benéfica não se limita à pena privativa de liberdade. Ela também afasta as penas de multas e as penas acessórias previstas no Código Penal. Então, ela tem uma abrangência maior do que só a privação da liberdade. Em segundo lugar, porque o Supremo, desde a década de 1950 ou 1960, e aí já entrando um pouquinho no que eu diria na segunda parte, aplica a lógica de direito penal como o elemento volitivo, a necessidade de o dolo, inclusive na esfera cível. Há alguns precedentes sobre, e esse é um tema também comum a vocês, a devolução em dobro por ato ilícito. Hoje, jurisprudência, à luz do CDC, é a exigência da má-fé. A Anatel não concorda, e na sua própria regulamentação, ela entende que essa devolução em dobro é devida, é automática pelo simples descumprimento da norma. A gente teve um inquérito representando a telefônica em Brasília em que o procurador decidiu, o promotor de justiça decidiu entrar com a ação civil pública porque a telefônica não cumpria, não pagava em dobro como a Anatel determinava que pagasse. E aí, diante da reclamação de vários consumidores, decidiu ingressar com a ação civil pública. Nós conseguimos demovê-lo da ideia da ação civil pública demonstrando a ele que isso é um princípio geral de direito punitivo. Essa é uma punição, a devolução em dobro é uma pena, não é reparação de dano, é uma pena além do dano que foi causada. Então, como é uma pena, o Supremo, à luz do Código Civil de 16, numa regra que não exigia também o dólar ou a má-fé, o Supremo disse só haverá a punição comprovada a má-fé no caso concreto, sem previsão legal. Por quê? Porque aplicava a essa possibilidade de punição ou essa pretensão punitiva elementos de direito penal, de garantias individuais de direito penal. Por conta dessa linha de argumentação, levamos os precedentes a eles, o próprio promotor voltou atrás na ideia de entrar com a ação civil pública. Então, essa proteção não está só no âmbito penal. Há vários exemplos de extensão dessas proteções, dessas garantias individuais, a outros ramos de direito punitivo, das pretensões estatais de punição. Parece interessante essa observação porque, além desse paralelo com a exceção de liberdade talvez não ser uma justificativa para não aplicação, você tem o contrário, que é a convivência com multas tão altas que simplesmente compromete-se a capacidade das empresas seguirem operando. Seja porque custos de garantia acabam ficando inviáveis, seja porque as sanções que se pagam seriam absolutamente comprometedoras da própria saúde. Quer dizer, é um paralelo para o outro lado. Eu entendo o argumento. O que eu acho é o seguinte, o grande problema hoje de aplicar simplesmente, estritamente, o artigo 5º é que a administração se baseia na precisão da legalidade. Então, eu faço o que a lei me autoriza. E a leitura da lei pela administração contornamente e pelo próprio judiciário muitas vezes acaba sendo literal. Prever ou não, prever. Eu acho interessante a remissão porque o que fundamenta a retroatividade da sanção mais da energia é exatamente o princípio da proporcionalidade, da equação. A lei penal retroage para beneficiar porque a pena pelo crime praticado é uma pena que há necessária para a recuperação daquele apenado, ou seja, para o processo de punição, que, evidentemente, a pena é uma punição, mas também a recuperação. Então, esse elemento humanista, ele tem para o premissa esse sentido de adequação, que eu acho que faz mais sentido eu fazer hoje um debate, até porque o Supremo já está fazendo debate sobre esse tema em outras esferas, como a tributária, exatamente aplicando o princípio da proporcionalidade. Então, o Supremo já hoje não conhece essa matéria, porque entende que não há questão constitucional associada, mas poucas decisões que eu vi, em geral, eu vejo que ele não aprecia isso sobre o princípio da proporcionalidade. E a vantagem do princípio da proporcionalidade é que, na verdade, ele acaba sendo uma matriz que permite exatamente a associação. Quer dizer, a razão de ser da retroatividade penéfica do direito penal é a mesma razão que justifica a retroatividade penéfica do direito administrativo sancionador, seja ele concessão, seja ele um processo de regulação, ou um licenciamento, ou uma mera fiscalização. Toda essa lógica protetiva, e última análise, ele indica o quê? Uma limitação ou uma regulação do Poder do Estado, da abusividade do Poder do Estado, que é algo que é muito inerente à atuação. O senso de autoridade do agente público é muito forte. Muitas vezes, no Brasil, chega a ser militante. Não poucas vezes, aliás, chega a ser militante no Brasil. Do próprio fiscal brigar pela sua autuação. E mais, vamos lá. Hoje, se nós pegarmos o direito tributário, você remunera o fiscal pela autuação. O que é um absurdo, porque você contamina a independência e a impessoalidade da ação fiscal. Isso, muitas vezes, afeta, inclusive, as outras ações, porque, inviolvamente, todas as vezes tem elementos de desempenho, e o desempenho é falhado por quê? Número de autuações, de arrecadação, etc., etc., que é a matriz fiscal de arrecadação que hoje está presente na lei de responsabilidade fiscal. Então, fazendo assim, eu entendo que a discussão, é que eu acho que... O advogado gosta de discutir essas... Nós concordamos, porém, mas o fato é que eu acho que você trazer um elemento de andar um pouco para trás e olhar a premissa, você consegue estender com muito mais coerência e, até com mais aceitação do Supremo. Aceitação do Supremo. Exatamente porque o Supremo, hoje, nós, olharmos os juristas do Supremo, o Supremo, provavelmente, nós vamos ver múltiplas e múltiplas, muito mais decisões aplicando o princípio da proporcionalidade do que aplicando a retroatividade benéfica. Porque o princípio da proporcionalidade é um elemento, hoje, definidor dessa jurisprudência. Perfeito. Só para deixar claro, eu acrescentei um ponto, mas estou completamente de acordo. Inclusive, a proporcionalidade da pena é um direito fundamental em matéria penal previsto na Constituição. E é a própria lógica do direito da retroatividade à norma mais benéfica. A lógica é, se o Estado não apena aquela conduta com a mesma gravidade que ele via no passado, se, socialmente, aquela conduta já não é tão grave, não há sentido de aplicar uma pena mais gravosa do que o que se entende hoje como socialmente aceitável em termos de gravidade e conduta dos particulares. Então, eu entendo que o fundamento da retroatividade benéfica também é a proporcionalidade, mas a minha cabeça funciona um pouco na linha do contencioso, do advogado que vai entrar com a petição inicial. O ideal é ter os dois argumentos. Porque aí a gente tem tanto o fundamento constitucional para um dia chegar no Supremo, quanto o argumento infraconstitucional extraído da lei de processo administrativo federal para tentar abrir as vias do STJ. E aí, na minha apresentação, vamos ver que os dois tribunais ainda balançam e não há uma linha de jurisprudência muito clara. De modo que ter duas chances é melhor do que uma. Perfeito. Então, antes de passar aqui para essa segunda, para isso que seria a segunda rodada, eu pergunto se alguém da plateia tem algum comentário a esse respeito. Ou essa discussão que está surgindo aqui entre a dicotomia... Não é uma dicotomia, mas essa relação paralela entre direito à retroatividade e à proporcionalidade. Temos um professor de direito administrativo na sala, o doutor Flávio Unes. Se quiser complementar ou fazer uma pergunta, Flávio? Ele estava ali engajado no debate, quase participando em... Nós três aqui estávamos discutindo. No primeiro momento, tivemos dificuldade de entender a proporcionalidade como uma justificativa para isso. Depois, com a complementação, isso ficou mais claro para a gente, no sentido da adequabilidade mesmo. aí você vem e fala sobre a questão da finalidade, a razão de ser. Também me pareceu bem plausível, porque é muito melhor do que a gente discutir se a natureza é penal, se a natureza é cível, porque a pena de liberdade é mais grave do que a outra, cai num subjetivismo, numa valoração que aí talvez seja extrajurídico. Eu costumo dizer, por exemplo, que as sanções de improbidade administrativa são muito piores do que a sanção penal, porque cadeia mesmo é só um caso extremo, salvo o momento atual. Mas, como regra, deveria ser. Então, as sanções impostas na lei de progresso são muito mais graves e não é penal. Então, essa discussão da natureza se perde. Então, eu acho que o princípio da proporcionalidade, como não tem nenhuma raiz, vamos dizer assim, é do regime de direito penal, é do regime de direito... Não, é do regime constitucional. Na sua perspectiva da adequabilidade, é perfeita, e também a razão de ser. A razão de ser, a gente tem que dar um nome jurídico para isso, porque não tem sentido. Mas como é que eu... Não tem sentido, não tem lógica. Como é que eu enquadro isso juridicamente? Quando você fala que não tem sentido, qual o nome jurídico que eu dou quando eu entendo que não tem sentido? Essa é a minha pergunta. É um pouco da proporcionalidade, como o doutorado me está dizendo, mas o que eu narrei aqui foi, à luz do artigo 5º, 40, o que se discute é se aquele dispositivo que fala da norma penal pode ou não pode ser estendido aos demais. Então, o que eu narrei? A doutrina diz, há quem defenda que é só a norma penal a partir de uma interpretação exclusivamente do texto, textual. E há quem diga que há um princípio maior de direito punitivo, de proteção do particular contra esse direito punitivo estatal. Então, se esse princípio é, na prática, hoje, aplicado a várias espécies de penas criminais, penas que estão previstas no Código Penal, como multa, como as penas acessórias de perda de cargo ou como a própria privação de liberdade, não há sentido em quem diz, a partir da interpretação textual, que esse princípio vale apenas para o direito penal porque o direito penal ou porque o particular tem a defesa do Estado da sua liberdade no âmbito do direito criminal. Porque não é só para a liberdade que esse princípio se aplica, não é só para afastar a pena privativa de liberdade. Então, se estamos nesse ambiente, há um princípio geral de direito de proteção do indivíduo contra a punição estatal, que se vale e que se aplica também a outras atuações punitivas estatais. Então, estamos falando um pouco da sua questão da natureza. Não sou eu que faço a distinção da natureza. É quem limita a aplicação do 5º, 40, apenas ao direito penal é que faz essa distinção. Concordo com você que a distinção não faz sentido. Muito bem. Eu queria ser só aqui na apresentação. Por favor. Mas eu tenho que comentar o seguinte. Existe uma discussão muito interessante hoje que a gente está travando no âmbito da lei anticorrupção, que é a simultaneidade. Nós não temos o juízo natural administrativo. Hoje, uma empresa que responde em face no evento de corrupção, ele pode ter... Corrupção barra ajuste de preço, etc. Ele pode estar respondendo na CEJU, ele pode estar respondendo no TCU, você pode estar respondendo no CAD, você pode estar respondendo perante o Ministério Público por uma ação de improbidade. Existe uma multiplicidade de intervenções, de agências, vamos dizer assim, operadores jurídicos do Estado voltadas para essa questão do combate à corrupção. E o grande problema disso é a multiplicidade de penas. A mesma pena de inidoneidade se aplica no âmbito da CEJU, do CAD, do TCU e da própria leite de improbidade. Ou seja, a empresa pode ter, pelo mesmo evento, múltiplas penas. E aqui surge um problema, que é a eternização da pena e da sobreposição de sanções, que é uma vedação, você não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Você não pode, e você tem direito a compensar da pena, aquela pena que você já cumpriu em relação àquele fato. Então, o debate que nós estamos fazendo é exatamente dentro da detração. Ou seja, é possível, e nós estamos levantando isso em processos administrativos, porque eu tenho casos de empresas que eu defendo que já foram punidas. Elas já estão proibidas de contratar com o Estado há quatro anos. Cautelarmente, mas estão proibidas. E ela defende que ela possa usar por baixo. Nesse mesmo princípio, essa compensação em relação aos casos, porque, senão, fica uma coisa eterna. Daqui a pouco, depois de seis anos, não, de noidade, de novo. Então, só um pouco para mostrar como é que a relação é possível. Eu só acho, e, de novo, acho uma falsa controvérsia. O único ponto que eu destaco é que eu acho que a ideia da proporcionalidade como antecedente, ele permite exatamente fazer esse processo. Ele não é uma extensão direta da regra penal para administrativo. Mas é o reconhecimento dessa extensão. Como ela se baseia no mesmo princípio, na mesma lógica constitucional, aí, sim, é facilmente extensível. Porque, na verdade, eu não estou extensando a regra, estou extensando o princípio da proporcionalidade. Ela só tem uma aplicação prática diferente, porque a proporcionalidade vai exigir uma análise concreta do caso, para ver se, afinal, houve uma aplicação, uma dosimetria errada ou alguma circunstância ali que justificou aquela pena anterior. E o caso como está hoje, vamos dizer assim. Enquanto que se aplicasse a retroatividade, assim, no limite, uma sanção, um ato que era considerado ilícito, se deixou de sê-lo, não vai ter pena nenhuma, seja proporcional ou não. Tem essa diferença da aplicação prática quando você retroage a norma mais benéfica. Se o ilícito administrativo deixou de ser ilícito, você não vai discutir proporcionalidade, você não vai aplicar pena, que é como acontece, aliás, no direito penal. Pode ser tanto, mas, assim, pode beneficiar ele pela extinção, o ato não é mais ilícito. Isso mesmo. Eu vou continuar preso para um ato que não é mais ilícito? E que a proporcionalidade não dá resposta a isso? Não, ela dá por causa da ideia da equação é a seguinte. Qual é o sentido da proporcionalidade? A proporcionalidade, ela é, pensando o seguinte, para aquela conduta determinada, para aquela, no caso, interpretação de texto legal, a restrição do direito deve ser aquela restrição minimamente adequada para os fins da realização e preservação do direito. Então, assim, ela tem que ter uma proporção mediante essa adequação. Eu não posso fazer uma pena excessiva. Por isso que o Supremo, no âmbito tributário, diz o seguinte, eu não posso aplicar, deixar autorizar, aplicar 400% de multa sobre um fato gerador, um tributo não pago. Não sei qual motivo. Por quê? Porque viola a proporcionalidade. Ele deixa ser adequado para aquela realização, que é pagar o tributo. Então, o Supremo arbitrou, e ele realmente arbitrou, 100%. Esse é o teto. Isso não se estendeu para o governo federal ainda, mas já tem várias exigências no governo federal. No caso, para o governo Goiás, eles aplicavam multa de 120%, e o senhor não, é 100%. Cortou a diferença. No caso de Minas, tinha uma multa de 400%. E por que isso? Porque o Estado tem uma tendência a se empoderar através dos instrumentos sancionadores. Existe uma premissa, e é uma cultura mesmo, que eu só tenho um comportamento adequado se a pessoa tem medo da sanção. Então, quanto maior a pena, maior é a possibilidade. Aliás, a discussão da nova, se nós entrarmos na discussão da sanção política no âmbito tributário, é basicamente a mesma discussão. Sanção política é você não pode inviabilizar o funcionamento de uma empresa, fechar uma empresa, inviabilizar a uma empresa para fins de arrecadação tributária. ou seja, é uma sanção desproporcional à realização do fim. E aqui é exatamente a discussão. A sanção está associada a um fim. A princípio da FRAC, que está, inclusive, na 964, a finalidade da norma, a finalidade da sanção, ela tem que ser adequada a este fim que a própria norma pretende realizar. e, se ela não tem de mais necessária para essa conduta, ou entende, inclusive, que essa conduta não deve ser mais sancionada, o fim da norma desfaz, por exemplo, a necessidade da própria sanção. Então, o que tem que ser compreendido é que a poder de sanção do Estado, como é no direito penal, como já é no direito penal, mas, de fato, se esteem, mas, por essa premissa, ela se esteem na mesma lógica de proporção. Ou seja, é uma dinâmica em última análise em que eu vou sempre olhar, e aqui não é o problema de olhar o caso concreto, porque, na verdade, olha o seguinte, o Estado mudou a norma, aqui é mudança de norma mesmo. Ele aplicava uma multa por evento de R$ 50, descobriu que isso era excessivo, aliás, ele reconhece que é excessivo, porque gera multas extraordinárias, como eu já vi várias vezes acontecer, reduziu, reduziu para R$ 1, a própria premissa da mudança da norma, e se vocês olharem, é que é desproporcionalidade, é quebra-proporcionalidade. Então, o Estado, por lei, por seu poder legislador, reconhece que ele estava sendo desproporcional à sanção. Ora, se ele estava, se era desproporcional à sanção, é óbvio que a nova compreensão à sanção tem que retoragir, porque as anteriores estão desproporcionais. E o Supremo reconhece isso constitucionalmente quando ele discute a questão tributária. Ele diz que a sanção não pode ser violadora do princípio da adequadação. E aí, eu aproveito o gancho, então, para a gente passar, Felipe, suas considerações sobre o que você está vendo aí nos tribunais sobre sobre esse debate. Esse é um debate ainda em aberto nos tribunais superiores e também nos tribunais jornais federais. Em todos os tribunais há decisões e manifestações num sentido ou no outro quanto essa aplicação da retroatividade mais benéfica com base e ressaltando que ela tem fundamento na proporcionalidade. São só, talvez, dois fundamentos normativos diferentes para ver se tentamos dois caminhos nesses processos judiciais, mas, no fim das contas, o fundamento último é sempre a proporcionalidade. Se aquela pena, se aquela conduta não é mais ilícita ou grave o suficiente, você não há pena, você não mais aplica a pena ou aplica a pena mais benéfica. Então, hoje, qual o cenário no Supremo Tribunal Federal? O Supremo, na apresentação do ministro Adams, tinha ali o tema 734, o tema 734 era a discussão sobre se seria aplicável a nova lei de trânsito que previa punições mais brandas a fatos ocorridos na vigência da lei mais grave anterior. E o Supremo decidiu que esta questão não é constitucional, não tem repercussão geral, porque a matéria é infraconstitucional de simples discussão de aplicação de lei no tempo e, portanto, matéria de competência do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que esse precedente não se aplica exatamente à nossa hipótese por duas razões. a principal delas porque, na rasa, há um dispositivo específico dizendo que só vai se aplicar retroativamente se houver um vício à proporcionalidade. Então, essa é a discussão de fundo. Ela pode fazer uma avaliação de proporcionalidade no caso concreto, considerando que a metodologia em tese hoje é diferente. Isso é possível? Se não é, isso viola o quinto inciso 40 ou não viola o quinto inciso 40? Então, eu não tenho uma outra norma anterior e uma norma agora posterior que eu vou ver qual vai ser aplicada. Eu tenho um dispositivo expresso que, a partir de um vazio legislativo, diz que a nova metodologia se aplica para trás só quando for, no caso, concreto e desproporcional. Então, acho que a questão é um pouquinho diferente a ponto de, talvez, abrir a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao tema de fundo, a aplicação desse princípio geral ao direito administrativo sancionador, o Supremo nunca decidiu isso no plenário. Há manifestações do ministro Barroso no sentido de que se aplica, e ele já dizia isso como advogado em vários pareceres, e há um acordo de relatoria do ministro Lewandowski em que ele afirma expressamente de que não se aplica. Era uma discussão sobre direito eleitoral e ele defendeu a não aplicação, era uma questão de multa a um partido político. E ele diz, esse artigo 5º, inciso 40, se aplica especificamente, exclusivamente, no âmbito penal. Não há manifestação expressa de nenhum outro ministro, pelo menos não encontrei, nos precedentes do Supremo, não estou tratando do ponto de vista doutrinário. muitas vezes essas manifestações doutrinárias depois não são confirmadas nos julgamentos do Supremo. Então, essas são as duas manifestações, dois ministros que já se manifestaram sobre o tema. Mas há questões correlatas um pouco nessa linha mais abrangente que estava falando no início. O Supremo aplica, por exemplo, o princípio da presunção de inocência a processo administrativo disciplinar. E o princípio da presunção de inocência é a matéria de direito penal na Constituição. Mas o Supremo diz, não se pode utilizar para aumentar a pena do acusado na esfera administrativa fatos passados que ainda não foram julgados pela administração. Então, o servidor tem uma anotação sobre um determinado fato que ainda está sendo discutido nas vezes administrativas. Esse fato não pode ser utilizado para aumentar a pena dele como um mau antecedente. Isso é um princípio de direito penal que o Supremo afirmou expressamente se aplicar em âmbito de processo administrativo disciplinar. É mais uma... Essa decisão deve ser de 2014. É um mandado de segurança 23-262. O relator é o ministro Toffoli, foi o ministro Toffoli, mas o voto mais incisivo foi do ministro Teori. Então, eu estou citando esse, mas há vários outros. Então, em 2008, por exemplo, o Supremo julgou a DPF 144. E a discussão antes da lei da ficha limpa era se uma condenação criminal não transitada em julgado poderia justificar o não registro de um candidato, de alguém que pretendia ser candidato a cargo eletivo. E, num voto muito firme do ministro Celso, o Supremo disse que aquilo violava a presunção de inocência para impedi-lo de concorrer só depois do trânsito em julgado da condenação penal. A ficha limpa veio posteriormente, criou a regra que todos nós conhecemos e foi cancelada pelo Supremo. Mas, naquela DPF julgada em 2008, o Supremo estendeu as garantias penais ao processo eleitoral. Então, essa lógica do direito administrativo sancionador de uma linha mestra que se aplica a todo tipo de pretensão sancionatória estatal é muito clara no Supremo, mas nunca foi expressamente afirmada no nosso caso do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. No âmbito do STJ, nós temos muitos casos, um volume maior de casos em que se discutiu isso expressamente. E quatro ministros se manifestaram em votos escritos. Na primeira turma, a ministra Regina Helena e o ministro Napoleão afirmam expressamente que essa norma se aplica ao direito administrativo sancionador. Na segunda turma, os ministros Zerman e ministro Mauro Campbell entendem de contrário. Entendem que esta é uma norma típica de direito penal não extensível ao direito administrativo do sancionador ou à pretensão sancionatória estatal no âmbito administrativo. de modo que a questão também é um pouco aberta. Acho que, no nosso caso específico aqui, considerando que a RASA é um dispositivo infralegal, a via do STJ é um pouco mais difícil. Só se nós avaliarmos a violação ou alegarmos a violação aos dispositivos da lei de processo administrativo, tal como o ministro Adem sugere. Me parece um bom argumento, mas que pode esbarrar no caso concreto na avaliação específica dos fatos, porque a norma especificamente diz que retroage se for desproporcional. E aí pode haver uma discussão se no caso concreto foi desproporcional ou não, o que necessariamente envolverá os fatos da causa e pode gerar algum tipo de discussão. sempre que a gente está no processo judicial, a escolha da via processual, seja o recurso especial, o recurso extraordinário, depende muito do conteúdo da petição inicial, como a questão é posta, e o conteúdo do próprio acordo. Porque a gente pode colocar a questão da proporcionalidade nessa linha que mencionei anteriormente, de dizer que a proporcionalidade impede a escolha do administrador ou a análise do caso concreto. se há uma obrigação por força da proporcionalidade do artigo 540 de aplicação retroativa da pena mais benéfica, não se há de discutir o caso concreto. É o caso de aplicar a nova metodologia obrigatoriamente, talvez com fundamento no artigo da lei de processo administrativo federal. Então, tudo depende do que foi discutido especificamente no caso concreto para saber se há um caminho ou não de superar essas barreiras de cabimento para chegarmos aos tribunais superiores discutindo o tema. nos TRFs a jurisprudência também vacila a precedentes que entendem que se aplica, precedentes que não admitem a aplicação do princípio ao processo administrativo. Nesses casos do STJ, esse paralelo, essa aproximação que a gente está fazendo com a proporcionalidade apareceu ou você... Não, foi mais genérico. Foi mais genérico. Foi a aplicação daquele dispositivo se aquele dispositivo que fala de lei penal se aplica ou não aqui. Eu acho que tem que ter uma olhada um pouco no tema 734 Supremo, tem a lógica do fundamento do recurso. Ali foi um caso em que o tribunal reconheceu a responsabilidade benéfica e o Estado recorreu para o recurso constitucional para fazer valer o princípio do ato de direito perfeito. Ou seja, que não poderia rever porque o ato administrativo tinha se consolidado e, portanto, a revisão da decisão pela norma biomédica violaria esse princípio do ato de direito perfeito. E aí o Supremo vem dizer o seguinte, não, isso aqui não é matéria constitucional, apesar de estar na... O tema não é um tema constitucional, mas sobre esta ótica, sobre a ótica da impossibilidade de revisão do ato, da impossibilidade da autoridade. E me parece que, nesse caso, o Supremo não enfrentou sobre uma outra perspectiva, que é essa que nós estamos debatendo aqui. Então, de fato, nós temos um tema ainda possível de ser debatido no Supremo não-feiral, exatamente porque ele vai ser trabalhando numa ótica que hoje o Supremo está já debatendo, que é a limitação do poder sancionador do Estado em face da proporção ou da aplicação proporcional de seus elementos sancionadores. Então, eu acho que existe ainda, apesar de o Supremo não ter conhecido no tema 734 a questão, ele enfrentou a questão sob uma perspectiva muito diferente da que nós estamos debatendo aqui. Concordo. E acho que o texto da rasa facilita ainda mais o acesso ao Supremo. Obrigado. Obrigado.